A postura anti-vitimização, ou seja, a postura anti-queixa, né? O primeiro passo para a pessoa adquirir ou começar a pensar nessa postura de anti-vitimização é ela começar a olhar para o lado e ver o que outras pessoas não têm que ela tem, né? Todos nós, às vezes, achamos que a gente queria ter mais coisas. Mas se você começar a olhar de uma maneira bem mais, assim, séria no mundo à sua volta, você vai perceber que você tem um conjunto de recursos que são extraordinários, que outras pessoas não têm, né? O primeiro deles é a sua própria cognição, a capacidade que você tem de entender as coisas. O conjunto de outros recursos que você tem diz respeito à própria saúde do corpo que você tem, né? Então, assim, uma das coisas que eu... Isso me ajudou bastante na minha adolescência é, em alguns momentos que eu me sentia mais triste, mais depressivo, com alguma dificuldade, eu saía pela cidade andando a pé e olhando as pessoas à volta. E começava a olhar para as pessoas, eu andava, inclusive, de ônibus, eu olhava isso, eu olhava para cada pessoa que estava dentro do ônibus, começava a pensar o que essa pessoa tem na vida, né? E eu começava a observar um conjunto de recursos que eu tinha de intraconsciencial que muitas pessoas não tinham. Então, isso foi muito marcante, porque eu comecei a ter muito claro para mim, eu não posso reclamar de nada. Não posso reclamar, me queixar do que eu não tenho, né? Eu preciso começar a fazer as coisas, né? Acho que esse é um modo de você começar a sair desse sentido, parar de reclamar. E você também começar a olhar para fora de si, né? Porque a vitimização, a pessoa está envolvida no processo egocêntrico. Está pensando ainda nela, pensando o que que ela, o que que eu, o que que ainda falta para mim, né? E o processo da essencialidade é justamente o contrário. O que que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para os outros, né? Então, é uma atitude contrária, um caminho em direção oposta a esse, tá? Mas eu acho que um dos pontos principais é esse, né? Começa a olhar as pessoas à sua volta.